Salve, salve, Pacholada! Muito boa terça-feira pra todo mundo! Tá começando mais uma Opinião Pachola, se liga! Hoje a parceria, e como sempre, a parceria é de kto.com, arroba kto.underlinebrasil Vou passar as odds aqui pra vocês dos jogos da noite desta terça-feira, tá? Atlético Paranaense contra Palmeiras, rapaz! Eu fiz uma fezinha no Palmeiras, que tá pagando 2,15, tá? Nesse momento. Claro, esse vídeo vai entrar no ar às 5 da tarde, pode ter mudado alguma coisinha. Eu tô gravando ele por volta de 3,20, tá? Mas a odd do Palmeiras, que eu fiz uma fé lá na KTO, tá dando 2,15. Criciúme Grêmio, a odd do Grêmio é 2,20. Casei no Grêmio também. E Sampaio Correia e Cruzeiro, 2,25 a odd do Cruzeiro também. Casei, fiz uma combinada, Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. Faz isso também, vai lá na KTO. Essa é a minha dica para esta noite repleta de futebol da terça-feira, tá certo? Libertadores e Série B. Gurizada, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo do Grêmio, logo mais, 9,30 da noite, contra o Criciúma. Lembrando, né, o time do Grêmio aí que deve ter Janderson como a principal novidade, até porque o Biel, enfim, não teve até constatada a lesão, mas ele tava sentindo dores, e aí o Grêmio achou melhor deixar o Biel de fora. E aí, então, o time do Grêmio que deve ir a campo na partida contra o Criciúma. Com Breno, Rodrigo Ferreira, né, aí, Natan, Bruno Alves, Jeromel e Nicolas, Vila Sante, Bitelo, Lucas Leiva, Janderson, Guilherme e Diego Souza, rapaziada. Olha, eu ontem no Papo Pachola tava comentando, né, que a gente teve essa Série B de pontos corridos, é a primeira que o Grêmio tá enfrentando das três que jogou, em 92 não era assim, em 2005 não era assim. E o nosso co-irmão, ele disputou esse formato de Série B em 2017, e aí ontem no Papo Pachola eu tava lembrando de uma situação, né, porque vocês lembram que em 2016, o Roger, aqui no Grêmio, né, naquele tempo que o Grêmio tava jogando o fino da bola, já no início de transição do Grêmio, do Roger pro Renato, mas, enfim, não se imaginava que o Roger ia ter uma queda, como teve naquele tempo e acabou sendo demitido, aliás, ele pediu demissão. Mas em 2016, o Roger era chamado de Pep Guardi Roger. Vocês lembram? Era uma brincadeira, obviamente, que a torcida do Grêmio tinha com o Roger e tal. E aí, onde é que eu quero chegar? Em 2017, na Série B, o treinador do co-irmão, nessa Série B já de pontos corridos, o treinador do co-irmão era Guto Ferreira, que era chamado de Gordiola, é ainda chamado, né, de Gordiola. E aí, rapaziada, nessa onda aí de o Roger, enfim, tá sofrendo pressão e tal, eu lembrava que o Guto Ferreira, ele encaminhou o time deles pra Série A e foi demitido. Foi demitido, faltando poucas rodadas ali, pra o fim da Série B de 2017, o co-irmão demite o Guto Ferreira, demite o Gordiola e aí assumiu o Dair Helmer e acaba subindo o Inter ali, faltava pouquinho e tal. Mas o fato é que o Gordiola, digamos assim, encaminhou o time deles pra Série A. E, cara, o Roger, querendo ou não, está encaminhando o Grêmio pra Série A. Mas o Roger tá sofrendo uma pressão, né? E aí eu tava pensando, puto, o Gordiola lá em 2010, será que vai acontecer com o Guardi-Roger o que aconteceu com o Gordiola, síndrome do apelido, né, de Guardiola, dos dois? Será que pode acontecer isso, rapaziada? Será que o Roger, enfim, daqui 4, 5 rodadas vai acabar sendo demitido? Ontem eu dei a minha opinião aí, né, que eu acho que o Roger não deve ser demitido. Acho que o Grêmio vai conseguir a sua classificação, eu não acredito mais em título. Mas eu tava pensando, puta, que ironia do destino, né, os caras que tem o apelido de Guardiola e lá em 2017 o Guto Ferreira pertinho do final da Série B foi demitido. Eu não quero que aconteça a mesma coisa com o Roger, mas eu tava, só vim aqui mesmo falar dessa comparação, dessa semelhança aí do Guardiola, do guarde-Roger com o Gordiola, que loucura, né? Vamos ver, vamos ver, tomara que não aconteça com o Roger, tô torcendo pra que o Grêmio hoje já inicie uma recuperação e vença o Criciúma, depois sexta-feira vença o Vila Nova, que é o que eu acho que vai acontecer, inclusive. O Roger vai conseguir recuperar esse time do Grêmio, apesar das péssimas atuações, o Grêmio está a três jogos já sem vitória na Série B. Gurizada, chama no like, tá? Aproveita, te inscreve no nosso canal da Rádio Pachola, ativa as notificações, o sininho pra não perder nenhum conteúdo que é produzido aqui pela galera da Rádio Pachola. Nós todos somos torcedores do Grêmio, fazemos conteúdo pra vocês que também são torcedores do Grêmio. Aproveita também, ó, e já fica ligado na nossa programação. Hoje, oito e meia da noite, tem o Concentra Pachola, depois nove e quinze jornada esportiva, nove e meia partida e onze e meia o fim de papo com toda a repercussão de Criciúma e Grêmio e também as entrevistas de Roger Machado, Denis Abrão e talvez o presidente Romeu do Bolsa Júnior, né? Fiquem ligados com a gente, a gente espera todos vocês. Forte abraço, bom jogo pra o Grêmio e pra todo o nosso torcedor, né? Que não seja uma terça-feira de sofrimento. Forte abraço, até mais, tchau.